Cê que você quer, dançar a noite toda, sério Cê que você quer, eu também quero Dançar a noite toda, bater oero No clima de conquisto, molhar provocantes Pensei nessa pista, existe um diamante por favor Abram alas pra ela passar, toda glamurosa Vestida pra arrasar, hoje eu quero dançar A Zara beija com ti, com você linda gata Que está olhando pra mim, a pinça que está A magia está no ar, só chama os copos Ei gata, vamos dançar A gata é show, o funk é show A gata é show, é tudo show A gata é show, o funk é show A gata é show, é tudo show É tudo show, é tudo show Cê que você quer, eu também quero Dançar a noite toda, bater oero No clima de conquisto, molhar provocantes Pensei nessa pista, existe um diamante por favor Abram alas pra ela passar Toda glamurosa, vestida pra arrasar Hoje eu quero dançar A Zara beija com ti, com você linda gata Que está olhando pra mim A pinça que está A magia está no ar, só chama os copos Ei gata, vamos dançar A gata é show, o funk é show A gata é show, é tudo show A gata é show, o funk é show A gata é show, é tudo show É tudo show, é tudo show A gata é show, é tudo show A gata é tou an, só chama os copos A gata é show, é tudo show A gata é show, é tudo show A gata é show, é tudo show